Para a cobrança, Ronald, 2 a 0, Cuiabá, Ronald, bola na área, passa pelo Pita, tem a sobra lá na esquerda, vem o foguete do Riquelme! Gol do Cuiabá, Riquelme, aos 40 minutos desse segundo tempo, escanteio do Ronald, o desvio do Pita, sabe aquela segunda bola, sabe aquela bola do rebote, Ederson Moreira. Pela direita mais uma vez, chega o Santos, o Lucas tenta o cruzamento, está marcado. Trabalha com o Fernando Sobral, bola de volta para o Denilson, na esquerda a bola é forte, o Riquelme corre, 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 chega, chega cruzando de primeira, bola alta para o Ederson! Gol! De Cuiabá até Goiânia, a turma pegou a estrada, é um chão, hein? Tem o cruzamento, bola no alto, Ederson de cabeça, Tadeu! Pode chegar a cruzando, tentou um drible, escanteio. É escanteio para o Flamengo, o que vai obrigar. Todo mundo feminino, o Brasil estreia dia 24 contra o Panamá, Brasil no grupo F, com França, Jamaica e Panamá, você vai curtir tudo nos canais Globo. Esquanto no campo, Cafu, de primeira, para o Clayson, entrou na área, pedalou por baixo, tira de qualquer maneira a zaga, Riquelme, espalma, Matheus! Um chute venenoso, rápido! A característica é outra. Ederson, já na sua primeira participação, arranca com a bola, leva na entrada da área, tocou curto, ali para o Bruno Mendes, o Riquelme chegou... Uma jogada, Cepeline, com Clayson, entre as pernas do Varela, vai ao fundo o Riquelme, bateu firme para dentro da grande área, atira a defesa! Pabllo mandou para esse escanteio, em outra jogada aguda aqui do... Entupasse no buraco da marcação, a velocidade do Jonathan Cafu, na linha de fundo cruzou, olha o chute de primeira, como essa bola passa perigosamente... Alain Pereur, na esquerda Riquelme, ele tem opção, mas curta com o Elton Silva, prefere o cruzamento, Demerson, espalma, Matheus! Jogar com o Brintes! Para cortar! Sobra do Dodi! Acelera a Dodi, chega na área do Cuiabá, tenta cruzamento, tem desvio, tem escanteio, o Santos chega! Marcos Leonardo! Aí o toque do Luan Dias para a direita, João Lucas tenta cruzamento... A Unicom Y, Underline Pacheco no Instagram, Riquelme ganhou, na força, na raça, na vontade, cruzou para a área de Jonathan Cafu, dizia! Lucas Ferri faz a dele! Mete a bola ali de efeito para o Alisson! Busca o cruzamento, arruma um arremesso lateral! William, o Gilberto ainda tentando entrar no jogo, entrar na vibe do jogo! Corre lá o Oliveira contra o Davidson! E é a realidade, né? Nós temos a cultura de chamar de três volantes aqui no Brasil, mas é um volante defensivo! Olha o cruzamento do Riquelme, passa por todo mundo! Exclusivo em todo o Brasil! Vamos fechar em alta! Vamos fechar em alta! A décima oitava rodada do Campeonato Brasileiro! É a primeira participação do Fernando Sobral! A direção do Davidson, Wellington Silva, briga! Corte feito pelo Brits, vem o rebote como chegou, batendo tudo que tinha direito ali o Riquelme! Aquele cara que domina e vai para cima, dessa vez não teve a oportunidade de vencer o seu marcador! Pablo! No lugar dos pontos, são meio campistas, reforça a marcação pelos lados! Wesley tentou atravessar para o Riquelme, a bola passou por ele e não chegou para o Watson! No meio do caminho veio o corte do Riquelme, é lateral! Essa vez foi desarmado o Davidson! Cruzeiro tenta se mandar, Riquelme chega por baixo! Wesley e Bruno trocaram de lado! Marlon também de cabeça, Kaleb já escora! Está desarrumada a defesa do Cuiabá, foi bem demais ali o Riquelme! Lá na esquerda para Riquelme! Denilson, Denilson, lá na esquerda para Riquelme, pé em esquerda, mete o cruzamento de novo para Denilson! No período da chamada democracia corintiana, o Luxemburgo agora é o nono técnico que mais vezes dirigiu o Corinthians na história do clube! Tabela de jogos que é liderada pelo Oswaldo! Cuiabá, a bola sai! Olha a disposição que o Cuiabá mostra com o Riquelme! O brasileirão! Atlético Mineiro 1, Bragantino 1, Bahia 1, Cruzeiro 1, os outros jogos da 6 e meia! A gente mostra para você os gols já já! Olha o cruzamento para o Davidson! A defesa afasta! Michael fica com o... Avançou por aqui Riquelme, o lançamento é para ele, dominou, botou no chão, aperta a varela, toque de calcanhar do Riquelme, havia a presença do Vitor Hugo ali atrás! Mas é um jogo interessante, né? De dois times que... Somente jogando em casa, vamos ver se ataca e depois eu concluo! Welton Silva e Riquelme! Outra vez Davidson na área, na bola aérea ele é sempre perigoso! Disputou com o Sidmar! A defesa, aí vem o toque de cabeça do Riquelme! Thiago Maia! Everton Cebolinha, contra dois! Último toque vai ser... O jogador do Cuiabá! Aí o Everton Cebolinha! Fica, Matheus! O Bata sem contra-ataque, né? Tá forçando muita bola no Davis, ele tá controlado pela defesa do Cruzeiro! Tá acontecendo o cenário que o Antônio Oliveira não queria, né? É o cenário do time dele pressionado, o desenho... Toca no Zé Wellison! Quase que inteiro dentro da área o Cuiabá! Tirou o Riquelme! Tirou, tirou pro lado, cedeu o lateral! Tem pressa o Pikachu! A bolinha vai pitando! Voltando mais uma vez fora de casa! Visitante indigesto dourado! Não conseguiu dominar o... Oito da noite! Messias! Já lá no Lucas Lima, sobe com ele pra cortar o Riquelme! Põe no sobra! Henrique! O Cevich! Abreu pelo corredor Nathanael! Bola bate na marcação, acaba tirando o Elitão Silva! Tenta sair jogando pro time do Cuiabá! Pegou mal na bola o Felipe! Cruzamento! Tira o Riquelme! Willio Oliveira! Aí o Sobral! Cavadaça! Lá na frente! Riquelme quer isso! Que batida bonita na bola! Sobrou com o Elitão Silva! Ele bate pro gol! Desvia no Rafael! Um trincheirado ali na frente da área o Cuiabá! Castan na área pro Nicão! Riquelme tira! Igor Castilho! Protege a bola! O Cleisson carrega a bola pela esquerda! É um lado forte da equipe do Goiás! Na área! Mergulhou pra tirar dali a equipe do... A sua qualidade! Detalhe do Cleisson! Você vai junto com o 29 do Cuiabá! Trumba com o Pablo! Falta nele! Atrasa o Riquelme de primeira! Levantou o Robson pra cortar de novo! Mas enfim, quando subiu o Cuiabá, o Vasco... Brites tenta chegar na linha de fundo! Se não mexeu nas peças... Com certeza pediu o movimento... Tá gritando, ó! É o time marcando de perto! Lateral pro Varela! Leângeles já antecipava, né? A situação que envolve... Pariu! O Cuiabá, Lédio! De baixar as linhas e de tentar chegar com perigo! Exatamente! Porque ele tem dois jogadores... Toca agora com o Adrielson... Adrielson no lançamento... Bola pelo lado direito... Sobe de cabeça a Riquelme... Imperial... Mata no peito... Tentativa do lançamento nas costas da marcação... Corte feito pelo Riquelme... Já tentou sair por duas vezes com a bola longa... Mas não é a característica da equipe, né? Então esse posicionamento do Cuiabá... Tá incomodando muito... Rodrigues, cruzeiro se manda... Com o Machado... Na direita, com o Willian... Muito jogo pela frente... Estamos ainda no primeiro tempo... Trinta e oito minutos... O Edson fez o corte... Pikachu... Diago Galeado... Corte do Riquelme... Ele vem, faz a pauta... Lá vem ele... Pra finalizar... A bola desvia... Sai do gol Matheus Cunha... Finalmente o Flamengo vai ter um respiro... Uma sequência que vai... Ele toca... No corredor com Kusevich... Mais atrás... Circula a bosquilha... Buscando o Nathanael... Chega bem o corte... Olha, é contida pela defesa... Afastou dali... Riquelme... São treze do segundo tempo... Ih, rapaz... Tava pintando caneta... O Flamengo retomou... Tio pra cada lado... Adrielson... Novamente com Tietê... Bola arrasante... Júnior Santos... Pressionado pela marcação... Uma boa ideia... Pra sair do banco aí... Do time do Vasco, né, John? A gente tá vendo as opções aí... O... O William Batista... É, Elison... Tentou de primeira... Lampere... Tá ali o Iago... Camisa número três da equipe do Vozão... Levanta a bola pra JV... Na marcação tá ali o Riquelme... Bem... Ali o Riquelme... Dá um carrinho na tranquilidade... Era o Iago que fazia a proteção ali pelo Ceará... Vem de novo o Cuiabá... Vem com o Luiz Felipe... Olha o levantamento de bola... Buscando a batida... Se o Riquelme faz esse gol... Quem sabe agora... Gustavo Café... Eu Sou Mais Você... Cruzamento... Olha... Vai pintar o gol do Dourado... Chega antes... Botou no Riquelme... Um tirabaço... Sensacional... Vem de novo o Riquelme... Vem de novo o Riquelme... Portada... Vem de novo o Riquelme... Vem de novo o機...